Pessoal, vamos falar sobre a ideia que está surgindo entre algumas pessoas do Centrão de criar o cargo de senador vitalício para ex-presidentes. Isso não é novidade. E o que isso significa na prática? Vamos entender isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Futuro Perdido. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, essa notícia saiu na Carta Expressa e também no IG, que são mídias altamente esquerdistas. Então, no final das contas, eles estão dando um tom negativo nesse troço. Mas essa proposta já existe há bastante tempo. Ela já foi cogitada para o Fernando Henrique Cardoso, para... Não, antes disso foi cogitada para o Sarney, para o Fernando Henrique Cardoso, para o Lula, para a Dilma. Todo presidente cogitam esse tipo de coisa e eu vou explicar por que isso acontece, né? Qual que é o problema? O presidente hoje tem a proteção do foro por prerrogativa de função. Ele sendo presidente, ele só pode ser processado no STF. E embora o STF não seja tão amigo dele assim, mas na verdade isso é uma coisa menos pior do que seria o contrário. Imagina se qualquer juiz do Brasil pudesse condenar Bolsonaro a alguma coisa. Você acha que ele já não estaria sendo condenado 200 milhões de vezes, porque qualquer juiz pode condenar ele? Então, seria uma coisa realmente bastante preocupante. Isso acontece com todos os ex-presidentes, né? Existe toda uma movimentação por trás dos ex-presidentes justamente para tentar evitar esse tipo de ação. Porque certamente, quando você é presidente, você toma um monte de decisão e desagrada um monte de gente. Não tem jeito, todos acontecem isso. Alguns tomam decisões corretas desagradando um monte de gente, outros tomam decisões erradas desagradando um monte de gente, mas sempre desagrada um monte de gente. Então, com todo o ex-presidente acontece isso. Existe essa preocupação de que uma vez que ele perca o foro de prerrogativa de função, que ele se torne um cidadão comum, isso pode acontecer em 2022. Eu acho pouco provável ele perder a eleição em 2022. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um problema para 2026 também. Inclusive, se isso aqui for verdade, o mais provável é que ele esteja pensando isso para 2026, não para 2022. De qualquer forma, chegando em 2026, ele nem pode se candidatar novamente. Então, ele vai deixar de ser presidente em 2027. E aí, qualquer juiz de qualquer lugar pode mandar prender o cara. Isso cria um problema. Então, no final das contas, a ideia justamente de criar esse cargo de senador vitalício é para manter a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função. Eu acho que seria muito mais simples apenas dizer que os ex-presidentes mantêm o foro de prerrogativa de função. Eu acho que seria muito mais simples isso. Mas essa é a saída que muita gente coloca. A ideia é que eles seriam senadores, porém senadores honorários. Cadê? Onde é que está escrito isso aqui? Tem escrito em algum canto aqui. A cadeira seria honorífica, sem remuneração. Então, ele não receberia salário, não haveria aumento de gastos, mas ele se tornaria um senador vitalício. Ele poderia discursar na tribuna do Senado, mas não teria poder de voto. Ou seja, ele não votaria. Não muda nada. Ele não é um senador de verdade. Ele está lá, ele pode discursar, ele pode participar das sessões do Senado, mas ele não tem nenhum poder, de fato. A ideia é só manter a prerrogativa de foro, manter a prerrogativa de foro privilegiado no STF para evitar esse tipo de problema. O Fernando Henrique passou por isso, o Lula passou por isso. No final das contas, o que acontece? A maior parte dessas ações realmente começam na primeira instância, mas o STF faz um controle muito direto nisso daí para evitar esse tipo de problema. Então, surge novamente essa ideia de você blindar essas pessoas com foro de função. Então, lembra, se isso já existisse antes, Lula não teria sido preso, porque ele seria, então, um senador com prerrogativa de função, ele teria que ser julgado pelo STF, não poderia ter sido julgado pela 13ª vara de Curitiba, e, dessa forma, ele não teria sido preso em momento algum, porque, lógico, o STF não iria prender o Lula, a gente sabe disso. Então, ou seja, esse tipo de coisa aqui, eu acho que é uma besteira. Eu concordo com a visão dos parlamentares que Bolsonaro vai ter problemas quando ele sair, seja em 2022, seja em 2026, não interessa. Quando ele sair, ele vai ter problemas com a justiça, mas, justamente porque tem uma quantidade de gente de esquerda que é muito radical contra ele, inclusive no judiciário, lógico, esse tipo de coisa não vai muito longe, porque, em grau de recurso, ele acaba saindo. Foi o que aconteceu com o Temer também, vocês lembram? O Temer chegou a ser preso, né? Chegou a ser preso por besteira de novo, ele não tem mais prerrogativa de função, qualquer juiz pode prender o cara, e algum juiz deu um jeito de prender o cara, mas, rapidamente, ele foi solto, porque o pessoal sabe que tem essa força contra ex-presidentes. Então, na boa, eu acho que isso aqui não vai passar. Das outras vezes que se tentou esse tipo de coisa, não vai passar. Eu acho uma besteira fazer esse negócio de senador vitalício, seria muito melhor garantir prerrogativa de função para ex-presidentes, dizer que ex-presidentes continuam com a prerrogativa de serem julgados pelo STF, ou seja, já resolveria o problema sem inventar essa moda de senador vitalício que parece uma coisa realmente meio esdrúxula, né? Seria uma saída muito mais simples e é uma PEC de qualquer forma, ou seja, que eles vão ter que aprovar a PEC as duas outras vezes que tentaram isso, tentaram em 2012, 2002 e 2015, e o projeto foi rejeitado em plenário. Então, provavelmente vai ser rejeitado também esse. Mas, de qualquer forma, eu não sei se eu gosto dessa ideia, não. Deixa quieto, pô. Bolsonaro sabe que ele não tá brincando o joguinho de brincadeirinha, de faz de conta. Ele sabe que o pescoço dele tá na mira desse pessoal. Ninguém mais do que ele sabe o que que tá em jogo, né? Ele chegou a sofrer uma facada, vocês lembram? Durante a campanha é realmente uma coisa impressionante. Mas eu tenho fé que isso daí, no final das contas, vai se resolver, como resolveu pro Temer, como resolveu pros outros ex-presidentes também. Absurdo só foi o caso do Lula, que isso teria ajudado o Lula nesse caso, que seria um absurdo completo. Enfim, vamos ver. Eu acho que não passa, não. E isso sequer se existe, tá? Porque, lembra, a gente tá vendo aqui coisas da esquerda. Pode ser que nem exista essa iniciativa, o nego tá jogando essa, pra querer dizer que o Bolsonaro tá com medo de não ser reeleito e ser preso depois e coisa e tal. Lorota completa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.